Aprenda 5 formas de fazer detox no corpo de forma natural Fazer detox no corpo é ótimo para desinchar, para ajudar no emagrecimento, se livrar de impurezas, do estresse e nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer esse procedimento de forma fácil Consuma mais água Beber bastante água é essencial para eliminar toxinas do corpo através da urina e do suor A hidratação adequada ajuda o funcionamento eficaz dos órgãos e auxilia na digestão e circulação sanguínea Alimente-se bem Uma dieta rica em frutas, vegetais, grãos integrais e proteínas magras podem ajudar a fornecer nutrientes essenciais ao nosso corpo Evite alimentos processados, açúcares refinados e as gorduras saturadas Hidrate-se bastante com água e evite bebidas açucaradas e também as alcoólicas Descanse adequadamente O sono adequado é essencial para a recuperação e regeneração do nosso corpo Um sono de qualidade ajuda a fortalecer o sistema imunológico e promove a eliminação de toxinas acumuladas durante o dia Se você é uma pessoa que não está satisfeita com seu corpo atual e busca melhorias na sua qualidade de vida Não deixe de conhecer o Lift Detox Caps, que são cápsulas que vão te ajudar a conquistar o tão sonhado emagrecimento Promovendo melhorias na sua saúde, queimando gordura localizada, acelerando o seu metabolismo que vai te ajudar a perder peso mais facilmente Além de outros benefícios Gostou e quer saber mais? Não deixe de clicar no link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado Faça atividade física Exercícios físicos regulares, como caminhadas, corridas e yoga ou natação aumentam a circulação sanguínea e estimulam a eliminação dessas toxinas acumuladas pelo nosso suor Através disso, o exercício pode ajudar a melhorar o humor e aumentar os níveis de energia Reduza seu estresse A prática de técnicas de redução do estresse, como meditação, respiração profunda e outras Podem te ajudar a diminuir os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse Isso pode melhorar o equilíbrio hormonal e promover uma sensação de bem-estar no nosso corpo E é importante notar que o corpo humano tem órgãos e sistemas especializados para eliminar naturalmente essas toxinas do nosso corpo Como o nosso fígado, os rins e o sistema linfático Seguindo essas 5 dicas que eu te dei no vídeo, você vai fazer com que essa parte do corpo funcione perfeitamente Assim, você vai estar sempre em processo de detox do corpo, sempre eliminando essas impurezas que vão te dar diversos benefícios Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e também deixar o seu like Até mais!